Muitos jovens já estão se preparando, aliás, se preparam o ano todo em relação ao Enem e já podem, inclusive, consultar os locais de provas. Quem vai fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, já pode consultar o local de provas. A informação está no cartão de confirmação da inscrição, disponível na página do participante, na internet ou pelo aplicativo do Enem. As provas este ano vão ser aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro.